Joga lá do outro lado com o João Pedro. Vai buscando espaço ali o João Pedro. Não consegue se desvencilhar da marcação. Vem trabalhando. Mais uma vez. Agora com o Leandro. Recebe aqui na frente o Alex. Vira em cima o Caio. Na marcação o Alex. Recuperação. Jogou essa bola no meio com o Jonathan. Fez o passe. Jonathan. Gira em cima. Cauã. A bola vai sobrando lá na vez com o João Pedro. Se atrapalhou a equipe do Atlético. A bola volta mais uma vez com a equipe do Gipa. Faz o passe. Volta essa bola atrás com o Leandro. Agora volta atrás aqui tudo com o Tangará. O Neguinho jogou na frente. Vai tentando essa bola. Vai sobrar com o goleiro Mike. Que faz a defesa tranquila ali. Segura para a equipe do Atlético Cacoalense.